Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 13 de setembro, onde marca o fim de mais uma data FIFA. Teremos mais, se eu não me engano, duas datas FIFA ao longo desse finalzinho do ano, porém, nesse momento, está encerrado, já retornam os campeonatos, principalmente nesse final de semana. E quarta-feira tem o jogo adiantado do São Paulo e do Flamengo, porque os dois vão disputar o primeiro jogo da Copa do Brasil, o final da Copa do Brasil, no domingo. Então, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, o Internacional enfrenta o São Paulo e ainda temos um jogo isolado aqui da Bósnia para a gente conversar. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Vamos começar essa quarta-feira, uma e meia da tarde, na Bósnia e a Zirgovina, tentar trabalhar o jogo do favorito Zirinsky. Não é fácil, por quê? O último jogo que a gente fez o planejamento do Zirinsky, o jogo foi adiado. E por conta da presença do Zirinsky nas competições da UEFA, ele foi até a fase final da Europa League e saiu para o LASC e depois ele caiu no grupo da Conference. Vai jogar com o Leja Varsóvia, da Polônia, com a Zé Alkmaar, da Holanda e com o Aston Villa, da Inglaterra. Que grupo difícil, hein, Zirinsky? Meu Deus. Enfim, com essa passagem do Zirinsky nas competições da UEFA, ele teve vários jogos adiados. Então, tem equipes aqui que já jogaram cinco partidas, algumas, o Igman já jogou seis partidas. E o Zirinsky foi o que menos disputou partidas com dois jogos e duas vitórias. A gente já tinha feito um planejamento do Zirinsky contra outro adversário, só que o jogo tinha sido adiado. Então, vamos fazer o planejamento de novo contra esse Possuj, acho que é assim que se fala. Provavelmente não é assim que se fala, mas acredito que dá para a gente chamar desse jeito, Possuj, e a gente vê se esse jogo vai ser adiado ou não. Até que se prove o contrário, acredito que não. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, acredito que não será adiado, tá? O Zirinsky começa com uma cotação próxima de 1,23 e a gente precisa, se você é trader aqui, de um mínimo de liquidez para esse jogo, né? Apesar de ser um jogo isolado, na parte da tarde, não tem tantos outros jogos assim, não tem mais jogos de seleções, mas é um campeonato menos requisitado, tá? Dos últimos jogos do Zirinsky em casa, pouquíssimas derrotas. A gente tem aqui um jogo de eliminatórias da Liga dos Campeões, onde ele perdeu para o Slovene-Bretz Lava. Ele foi descendo, né? Ele disputou Champions, não deu certo, ele desceu para os playoffs da Europa League, foi até o final e acabou caindo na Conference League, né? Que não é ruim, vamos ser sinceros para o time da Bosa disputar a Conference League, não é ruim, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, Zirinsky e Possuj, de novo, não sei se é assim que se fala, a gente teve uma derrota do adversário em 2003. De lá para cá, apenas um empate e o restante todas as vitórias do Zirinsky dentro de casa. Por isso eu acredito que essa cotação é justa. O grande problema por aqui, como eu sou trader, eu preciso que o jogo vá live, né? Que ele tenha mercado na Betfair, na minha parceira Betfair, se você não tem conta, o link está aqui embaixo. E de fato que ele tenha um pouco de liquidez para me permitir trabalhar. O cenário é muito tranquilo de se imaginar, um time de 1 em 25. A gente pode tentar replicar a mesma leitura do Manchester City para o Zirinsky, da Bosnia? Olha, é possível. Mas como a gente não conhece a parte defensiva da equipe, eu te aconselho a trabalhar com uma gestão um pouco mais cautelosa, se as respostas de abertura de mercado de liquidez forem positivas, tá? Porque eu, particularmente, quando eu trabalho a favor de um favorito, a minha percepção de entrada, ela começa na parte defensiva. O que a defesa pode me apresentar de vantagem e de desvantagem, para que depois eu vá construindo a minha confiança na equipe inteira para estar a favor. Ah, o Zirinsky está jogando com linha alta, compactado, não deixa o time contra-atacar. Tudo bem, mas qual é o estilo do adversário? É um estilo mais contido? Ele joga mesmo no contra-ataque? Tudo isso eu tenho que ter essa percepção e trabalhar somente o ao vivo, sem nenhum tipo de conhecimento da equipe, às vezes é um pouco mais difícil. Por isso eu te aconselho a trabalhar com uma gestão um pouco reduzida, tá? Se você é um panter e vai trabalhar numa casa de aposta, é provável que o Zirinsky vença esse jogo, né? Porém, com uma cotação de 1,25, será que tem valor a gente buscar uma vitória de uma equipe de fato que a gente não conhece tanto? Talvez você conheça, pode me ajudar e ajudar outras pessoas aqui nos comentários. Eu acho que vence, é muito provável que vença. Mas será que não vale a pena buscar uma valorização desse preço? Talvez esperar essa cotação subir um pouquinho? Ah, o Zirinsky não venceu no primeiro tempo, será que essa vitória no segundo tempo pode ser interessante? O Zirinsky saiu atrás, será que buscar esse empate anula ou essa dupla chance do Zirinsky pode ser bom? Tá bom? Então, tente dosar aí com os seus métodos de trabalho. Eu nunca vou te indicar vitória seca, se você é um panter, se você vai deixar essa aposta correr, próximo de 1,20, porque é uma cotação muito mais difícil de você ter lucratividade no longo prazo, tá bom? E também não vou te aconselhar você ficar juntando isso com dupla, tripla, quadribla, quinta, com outras opções, porque você vai estar multiplicando o teu risco e não o teu valor, tá bom? Então, de fato, a melhor situação aqui, se você tiver stream, assistir o jogo ao vivo, ver que tipo de pressão o Zirinsky está exercendo para você tomar algum tipo de decisão. Mas acredito sim que o Zirinsky deva vencer por aqui. 9h30 da noite no Campeonato Brasileiro, retorno do Campeonato Brasileiro, com dois jogos adiantados, Flamengo e Atlético Paranaense Internacional e São Paulo. Flamengo e São Paulo se enfrentam na final da Copa do Brasil. Nesse domingo, jogo de ida no Maracanã. Por isso, esses jogos foram adiantados. Pode ser que a gente tenha uma percepção de que o Flamengo é muito favorito aqui contra o Atlético Paranaense por conta do desfalque, né? Dos desfalques do Atlético Paranaense, que cedeu vários jogadores para a seleção sub-23, se eu não me engano, que estava jogando lá com o Marrocos. Teve por conta desse desastre terrível que aconteceu no Marrocos. O jogo foi adiado, muitos jogadores estão voltando. Inclusive o Matheus Cunha também, goleiro do Flamengo, está voltando. A gente não sabe se vai jogar o Matheus Cunha, se vai jogar o goleiro Rossi. Mas existe uma percepção de que o Atlético Paranaense está mais desfalcado. Cuidado, tá? Vou listar para vocês os desfalques do Atlético Paranaense. Fernandinho, expulso, se eu não me engano, contra o Galo. E o Vitor Roque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Galo, tá bom? Fora isso, tem alguns outros jogadores que podem ficar de fora. Por exemplo, o Vidal, que está servindo a seleção chilena. E o Canóbio, que está servindo a seleção uruguaia. Eles estão ali na reserva, né? De vez em quando entram ao longo do jogo. Mas eu acho que não vai dar tempo. Porque os jogos dessas seleções são dia 12 e esse jogo é dia 13. Mas eles não são titulares. Na maioria das vezes eles entram no decorrer do jogo. E pode ser, como os jogos das seleções do Chile e do Uruguai acontecem no dia 12. Pode ser que eles consigam chegar a tempo no dia 13 à noite para jogar. Mas o benefício da dúvida por aqui, a gente não sabe de fato se eles vão estar disponíveis ou não. Porém, Flamengo, sem o Ayrton Lucas, também suspenso. E sem o Bruno Henrique, grande destaque da equipe nesses últimos jogos, também suspenso. Então, eu acho que essa percepção de que o Atlético Paranense está mais desfalcado, porque o Vitor Roque não joga, também tem essa questão de pesar, porque o Flamengo está sem o Bruno Henrique. Então, são dois jogadores que estão numa fase muito boa e é muito importante. Na classificação, é óbvio que o Atlético Paranense tem o objetivo, agora que foi eliminado, das competições sul-americanas, principalmente da Libertadores, de de novo conseguir uma vaga na Libertadores. Porém, a campanha do Atlético Paranense como visitante não é tão boa como a campanha como mandante. Dentro de casa, o Atlético Paranense é um dos melhores mandantes, perdeu apenas uma partida. Mas como visitante, venceu apenas duas partidas. Então, não é uma equipe fora de casa tão forte. Já o Flamengo não faz o uso do mando de campo tão bem assim. Para uma equipe tão cara, tão conceituada, cinco vitórias em dez jogos apenas não é uma campanha tão sólida. O Flamengo deve jogar esse jogo em Cariacica. Vamos utilizar o PDF de apoio para a gente ver que os dois times disputaram a mesma quantidade de jogos dentro e fora de casa, porém, o aproveitamento do Flamengo ainda é melhor. Mesmo sendo um aproveitamento que não condiz com a equipe que tem, é melhor do que o Atlético Paranense. As duas equipes saem na frente quase que na mesma frequência, ou seja, temos aqui bastante iniciativa. O Flamengo passa mais jogos sem sofrer gol, o Atlético Paranense sofre gol com mais frequência e o Flamengo falha menos em marcar. O número de gols marcados e sofridos pelo Flamengo é superior ao da equipe do Atlético Paranense. No primeiro tempo, o Flamengo tem um desempenho muito parecido com o do Cap, 10% de vitória a mais, 10% de derrota a mais. O número de gols marcados e sofridos é muito parecido. Eu não consigo ver aqui uma discrepância tão grande. A única forma de a gente ver algum tipo de superioridade é com a leitura de jogo, identificar talvez um Atlético Paranense mais recuado, pensando em jogar em contra-ataque, um pouco mais desfalcado, chamando o Flamengo para cima. Isso pode dar uma percepção de superioridade do Flamengo, mas é sempre bom consultar para ver se os contra-ataques do Cap estão encaixando. No segundo tempo, eu tenho sim uma superioridade maior do Flamengo. O Flamengo reduz para zero o número de derrotas, aumenta para 70% o número de vitórias e aí fica bem discrepante. O número de gols marcados é praticamente o dobro e o número de gols sofridos é muito inferior. Então, realmente, aqui eu tenho uma superioridade muito grande do Flamengo na segunda etapa. Talvez um cansaço físico do Atlético Paranense. Em relação a gols de cabeças, especialidade de gol, o Flamengo marcou 10 gols de cabeça, mas foram pouquíssimos de bola parada, pouquíssimos de escanteio. A maioria dos gols do Flamengo são realmente em bolas cruzadas. O time do Cap também marca muito nesse fundamento, porém, quando a gente faz o X aqui, quando a gente faz o cruzamento, quando a gente faz o match, o ataque, ofensivo de bola aérea do Flamengo, encontra uma defesa mais acessível de bola aérea do Cap. Então, isso pode levar a bastante perigo para a defesa do Atlético Paranense. Um time que costuma, talvez, jogar mais fechado fora de casa, pode ter dificuldade com o Flamengo alçando bola na área, mesmo que o Bruno Henrique, que é um dos principais cabeceadores da equipe, não esteja por lá, porque o Flamengo pode levar os zagueiros para a área para buscar esses cabeceios. Se você é trader, eu não criaria expectativa no Flamengo por aqui, porque temos uma final de Copa do Brasil no domingo. Falta um tempo ainda para esse jogo acontecer, ainda tem alguns dias de descanso, mas a concentração da equipe já vai estar, provavelmente, nesse jogo. O Flamengo vem de uma vitória importante contra o Botafogo, diminuiu um pouquinho a distância para o líder do campeonato, mas o Botafogo está muito desgarrado e o foco do Flamengo, obviamente, nesse momento, é tentar buscar uma boa vantagem nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Então, talvez, o foco do Flamengo esteja um pouco conturbado aqui nesse jogo, mas, mesmo assim, o Flamengo deve ter mais posse e mais volume de jogo. Porém, se você encontrar um Atlético Paranense mais recuado, oferecendo bola ao Flamengo, deixando o Flamengo tomar conta do campo ofensivo, e o Atlético Paranense não estiver conseguindo contra-atacar, você pode ter, sim, uma percepção de lei pela equipe em campo, o Atlético. Se os contra-ataques do Atlético estiverem acontecendo, ou se for um jogo de trocação, eu não mexeria no mercado de match odds. Se você é panter, vamos fazer uma conta de padaria por aqui. Olha quem são os artilheiros do time do Atlético Paranense. O Vitor Roque tem 11 gols marcados nesse campeonato brasileiro, e o time do CAP marcou 32 gols. Então, são 11 gols divididos por 32. 34% dos gols marcados pelo Atlético Paranense foram marcados pelo Vitor Roque, que não vai jogar. Isso é bastante, isso é bastante mesmo, tá? Já o time do Flamengo tem a divisão entre o Ayrton Lucas, que está suspenso, o Gabigol, que vai estar no banco, provavelmente, e o Pedro, que vai estar como titular. O Flamengo não tem o Arrascaeta, que tem 5 assistências, que está machucado. Talvez tenha o Gerson jogando, não é certeza, mas talvez tenha o Gerson aqui de titular, pelo menos é um passador. E o Everton Ribeiro divide ali as atenções com o Vitor Hugo, não sei quem que o Sampaoli vai colocar. Então, se a gente for pensar realmente, o Atlético Paranense está um pouco mais desfalcado na parte ofensiva, na parte de empurrar a bola para dentro das redes. Então, é possível que a gente veja uma pequena superioridade do Flamengo realmente, porque o Atlético Paranense está sem o seu grande goleador. Dá para você pensar nesse empate anula do Flamengo, se você é um panter? Acho que sim, acho que é interessante, tá? Se o Flamengo estiver perdendo o jogo, você pode pensar talvez numa dupla chance, porque é provável que o Flamengo vá para cima e tente buscar pelo menos um empate. Nos últimos jogos, entre eles, principalmente aqui no Maracanã, o Flamengo venceu por 1x0 e 2x1, teve vários jogos de Copa. Não é um jogo com uma grande característica de gols, são equipes que têm criado uma rivalidade muito grande nos últimos anos, mas é um campeonato, nesse momento, que importa muito mais, estou falando nessa janela, que importa muito mais para o Atlético Paranense do que para o Flamengo. Se o Flamengo perder esse jogo, óbvio, vai criar pressão. Mas se ele não vencer esse jogo, o foco vai continuar sendo na Copa do Brasil, né? Agora, se ele vencer esse jogo, ele consegue já chegar um pouco mais motivado. Eu gosto de pensar nesse empate anulado do Flamengo, ou se o Flamengo estiver perdendo nessa dupla chance. Não vou te indicar nada de mercado de gols por aqui, porque o histórico das duas equipes tem sido um pouco menos goleador, e também os goleadores das equipes, o Bruno Henrique em boa fase, o Vitor Roque em boa fase, eles estão suspensos. No mesmo horário, o Internacional enfrenta o São Paulo, e esse jogo tem o mesmo contexto, o São Paulo está tendo o jogo adiantado, e pode ter um pouco de desfoque, né? Por conta da final, jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Internacional tem um desfalque por aqui, que é o atacante Luiz Adriano. E o São Paulo deve ter a sua força máxima, tirando o Arboleda, para enfrentar o Internacional. O Internacional também deve jogar com o que tem de melhor, com o que tem disponível, tirando ali os lesionados. É um jogo onde o Inter tem vantagem dentro de casa, porque o São Paulo fora de casa, até agora, é impressionante, né? O São Paulo que dentro de casa tem uma campanha melhor do que a do Flamengo, parecidíssima com a do Palmeiras, não consegue ter uma vitória fora de casa. Igual o América. O América foi a única equipe, junto com o São Paulo, que não conseguiu vencer fora de casa. É impressionante. E para piorar, o desempenho ofensivo do São Paulo fora de casa é pior do que o Lanterna América, e só é melhor do que o Santos, e do que o do Bahia. Impressionante como o São Paulo, dentro e fora de casa, tem desempenhos diferentes. O Inter, como mandante, não tem uma campanha tão sólida. Vamos utilizar o PDF de apoio para ficar mais fácil. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só clicar ali em Seja Membro do Canal, você vai receber ele todos os dias, com mais de 120 competições, tá bom? O Internacional, ele venceu 4 partidas das 10 que disputou em casa. 40% apenas é um número muito mediano para a equipe do Inter, mas tem uma explicação. O Inter está envolvido na Copa Libertadores, fez várias partidas da Libertadores fora de casa, teve que dar uma desatenção maior para o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Sul do Brasil, as equipes, na maioria das vezes, eles focam mais nas Copas do que na competição nacional. E o Internacional está na semifinal da Libertadores contra o Fluminense. Passou pelo River Plate. O Inter venceu o Bolívar, passou pelo River, e agora vai enfrentar o Fluminense na semifinal. Pode chegar uma final de Libertadores? Então, eu não acho que o Internacional está errado. Ele manteve aqui uma posição mediana no Campeonato Brasileiro nesse momento. Ainda está um pouquinho perto da zona de rebaixamento, poderia melhorar um pouquinho, mas o grande objetivo do Inter é ser campeão da Libertadores. Já o São Paulo não tem o objetivo, na minha opinião, de brigar pelo título e nem consegue nesse momento, mas talvez uma arrancada para tentar buscar ainda uma vaga na Libertadores, mas o grande objetivo do São Paulo é conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil. Então, nós temos duas equipes aqui que o foco no Campeonato Brasileiro não é tão forte. Talvez o jogo do Flamengo, o Flamengo tem ainda um foco no Brasileirão, mesmo que numa janela mais curta o foco seja a final da Copa do Brasil. Porque o Flamengo, se ele não vencer a Copa do Brasil, uma derrota para o Atlético Paranense vai fazer falta lá na frente para uma tentativa de disputa pelo título ainda do Brasileiro. Já o São Paulo, como ele já não tem uma briga no Campeonato Brasileiro pelo título, o máximo que ele pode fazer é arrancar para uma Libertadores. Se ele perder a Copa do Brasil, ele não vai ser tão cobrado depois pelo Campeonato Brasileiro por esse resultado contra o Internacional. Inclusive deve ter até pressão da torcida para que o São Paulo jogue reserva contra o Inter, mas o São Paulo vai com o que tem de melhor. Depois de ver o Internacional bem mediano, a gente tem o São Paulo aqui com nenhuma vitória, a gente já falou fora de casa, 30% dos jogos apenas ele sai na frente, ficou sem sofrer gol em apenas 20% do jogo e falhou em marcar em 30% das partidas. Ou seja, nenhuma das duas equipes tem um desempenho tão bom, mas o São Paulo consegue ter um desempenho pior. O ataque de São Paulo é pior, a defesa de São Paulo é pior. No primeiro tempo eu não tenho nenhum destaque, o Inter só consegue vencer 10% das primeiras etapas em casa, isso é muito decepcionante para uma equipe que tem uma torcida que costuma jogar tão forte junto com o time. Perdeu apenas 10% dos jogos e empatou a maioria das primeiras etapas. O São Paulo empata também a maioria das primeiras etapas, mas tem um número de derrotas maior. O número de gols sofridos e marcados no primeiro tempo é muito parecido. No segundo tempo, o desempenho de vitória do Inter melhora um pouquinho, de derrota aumenta um pouquinho também. No segundo tempo, as coisas não mudam muito, um pouquinho mais de vitória para o Inter, porém um pouco mais de derrota. O número de gols é muito parecido. O São Paulo também tira um pouco de empate e passa para a derrota. Realmente são números que não enchem os olhos de ninguém. Nas características de gols, nenhuma das duas equipes se destacam tanto nas bolas aéreas, então, sinceramente, não é um fundamento que a gente precisa se debruçar tanto por aqui. Para mim, é um jogo extremamente para leitura de jogo. A gente sabe da intenção do Internacional, que talvez seja melhorar um pouquinho o seu desempenho no Campeonato Brasileiro, para, caso não vença a Libertadores, possa, talvez, pelo Campeonato Brasileiro, brigar ainda por uma vaga. E a mesma coisa o São Paulo. Tentar vencer fora de casa para somar pontos, porque, caso não vença a Copa do Brasil, tentar melhorar a sua colocação para buscar uma vaga na Libertadores. Eu acho que esse é o objetivo. Agora, que o Campeonato Brasileiro é um grande objetivo para as duas equipes, não é. A gente já sabe disso e tende a ficar para o próximo ano, se o objetivo das duas equipes forem brigar para o brasileiro. O próximo ano, provavelmente, não é esse daqui, tá? Então, é um jogo onde a leitura de jogo vai ser muito mais interessante. Como o São Paulo tem um jogo extremamente importante na quarta-feira, talvez a falta de foco da equipe possa, em algum momento desse jogo, ser presente, o Internacional, realmente, na minha opinião, ele é um pouquinho mais favorito. Porém, o São Paulo pode jogar mais recuado, tentar não se desgastar tanto e utilizar dos contra-ataques. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente no Sul, tivemos um 3x3, um jogo eletrizante, e um 2x0 para o São Paulo. Então, o Internacional já não vence o São Paulo em casa há algum tempo, mas esses foram jogos em outros momentos com outros jogadores, tá? Se você é panter, eu não vou te indicar nem empate a nula, nem dupla chance para nenhuma das duas equipes, e também estou com bastante receio de te indicar mercado de gols, porque se o São Paulo fizer o primeiro gol por aqui, ele vai estar atingindo o seu objetivo de vencer pela primeira vez. Provavelmente, para não se desgastar, ele não vai utilizar muito do contra-ataque, ele tende a ficar um pouco mais recuado. Não estou vendo esse jogo ser tão aberto assim, porque se o São Paulo partir para uma trocação, o desgaste físico vai assolar a equipe por aqui, então não duvido que a gente possa ter um jogo para poucos gols, tá? Não duvido que esse under 3,5 possa valer, a não ser que a gente tenha o Internacional na frente do placar, um São Paulo vindo para cima, e aí o Inter podendo aproveitar os contra-ataques. Mas eu acho que vai ser um jogo mais truncado, tá? Então eu prefiro trabalhar esse jogo 100% no ao vivo. Se você encontrar no ao vivo, se você é panter, alguma oportunidade para uma dupla chance do Inter, para o empate anula do Inter, pode ser interessante. Mas no pré-jogo eu iria com bastante cautela. Na minha opinião, o São Paulo não tem por que se expor aqui de uma maneira tão grande, porque o desgaste físico para domingo pode ser um pouco mais elevado. Bom, então é isso. Eu não vou te indicar nada extra nessa quarta-feira, porque a maioria dos jogadores estão voltando para os seus clubes depois de disputar os jogos e seleções. Nós teremos mais algumas data FIFA, se não me engano são duas datas FIFA ainda esse ano, mas nesse momento o retorno do futebol de clubes já vai acontecer nesse final de semana. Então nesse intervalo os jogadores estão retornando, vai ter treino e depois vai ter jogo. Então nessa quarta-feira é dia só para a gente ficar de olho mesmo no Campeonato Brasileiro. E esse jogo isolado aí da Bosnia, que pode ser bastante interessante, se pelo menos for se abrir o mercado, né? Se for para o ao vivo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Não esquece de me acompanhar no Telegram, o link está aqui embaixo. Deixei um vídeo exclusivo para vocês do Telegram lá, falando sobre valor de gol, tá? Que eu acho bem interessante. E a gente se vê na quinta-feira. Um abraço, fica com Deus. E a gente se vê na quinta-feira. 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 E a gente se vê na quinta-feira.